E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres. E galera, tô aqui de novo com mais uma partida de Paladins Strike. E aí, será que vale a pena ou não jogar esse game? Bom galera, aí depende muito de muita coisa, tá ligado? O game tá bem da hora, muito bacana mesmo. Só que como ele não tem um servidor aqui BR, um servidor norte-americano, ele tá bem lagado, cara. Então tá uma ziqueira aí. Mas o cara não morreu ainda, velho. Tá de brincadeira comigo. Que não foi nosso. Enfim, igual como é que eu tava falando, velho. Tá bem bacana jogar. Só que tá lagado, entendeu? Nossa, eu levei uma bombada agora aqui. E laga um pouquinho por causa do servidor, que ele não é um servidor BR. Mas depende muito da conexão com a internet também, nada que vai te atrapalhar muito, entendeu? Cara, tá muito bom o jogo, cara. Tá bem da hora mesmo. Os personagens, as skins, tudo tá bem bacana, cara. Eu acho que vale a pena sim jogar. Vale a pena sim investir um pouco aí. Entrei com tudo aqui, ó. Vou morrer de novo, igual o burro. Morri. Meu time tá jogando bem ruim agora. Ou eu tô ruim mesmo? Acho que é eu que sou ruim mesmo. Nunca joguei de Cassie. Joguei só de flunk de tanque até agora. Mas enfim, cara, tá bem bacana. Vamos subir aqui pra ajudar o cara aqui. Tá bem bacana jogar, cara. E a Cassie, tá bem da hora de jogar com o Cassie também. Beleza, movimento... Movimento Speed. Isso mesmo. Vamos descer aqui pelas costas deles. Vamos descer. Beleza. Olha que mentira é essa, Fernando Voltou a vida toda ali, mano Nossa, eu na merda de vida Caraca, vamos recuperar HP aqui na torre Beleza Mais HP Ah, só recupera até esse tanto aqui, beleza Ah, tá bom Aqui a gente dá nosso dashzinho Nossa, ele ainda me matou primeiro, cara Acho que tá 4 barra 3, velho Só a ult da outra Eu nem cheguei a ultar ainda, vou ultar, velho Vou ultar agora Só chegar aqui mais perto só deles Ó, vocês podem ver aqui em cima O pingue oscila muito, cara Nossa, deitei Nossa, o Victor parece que não para de atirar, cara Parece que ele tá OP aqui no... Não para de strike Beleza 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 Beleza, nosso Boa Beleza 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 Que dano foi esse? Absurdo, cara Beleza Beleza Pior que o nosso joguinho tá quebrado. Dane-se então. Vamos dar ele. Nossa, ult do Victor, cara. Que absurdo, mano. 6 barra 5. Não gosto assim de jogar de cast, cara. Ainda mais com esse lagzinho chato que tá aqui. Vamos ver se a gente captura objetivo aqui. Em vez de ficar matando, que não tá dando muito certo, não. Vamos capturar. Nossa, ult do Victor. De brincadeira. Ele ainda é capturado o ponto ainda, velho. Ai, pulei em cima da ult, velho. Droga, velho. Então, cara, vale muito a pena. Acho que vale até a pena o cara baixar aqui pra brincar, tá ligado? Porque é um jogo que tá bem da hora. Quem sabe a Nuna vem BR aí pra nós. Não sei. Talvez. Talvez. Boa. 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 Double kill, velho. Vem no finalzinho, maluco. Vamos aqui. Pera, patruba. Mas aí, tia. Nossa, maluco. Captura, pronto, gente. Tem que capturar, vai. Tem que capturar. Tem que capturar. Nossa, que mentirada, velho. Essa aí, acho que é a ult dele. Ele já tá 8 barra 8, já de novo. Só a gente capturar mais ou menos a gente consegue ganhar essa partilha. Como é que é pra ser? E aí, não vai descer ninguém aqui? E aí, não vai descer ninguém aqui? Ah, é brincadeira, né? Beleza. 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 Acho que a gente vai perder essa, hein, time? Beleza. Debo o kill aqui no bagulho. Nossa, cara. Nossa, que out do Grock, cara. Que loucura. Só capturar o ponto, time. Deixa eu vir aqui. Tá. É o dash. Nossa, velho. Boa, achei que agora a ponta é nossa, hein. Não ainda, velho. Nossa, tem três aqui, velho. Que que é isso? Nossa. Uma última da outra. Nossa, quase que a gente leva o drogos ainda. Ficamos na merda de life. Ficou complicado. Ficou complicado. Nossa. Boa. Agora é GG, cara. Beleza. Não to te... Ah, não. Daí é brincadeira, né? GG. Ganhamos essa, hein? Nossa, essa foi nossa. Boa. Nossa, o tamanho do totem do Grock ali, velho. Boa, ganhamos. Dá pra apertar continuar. Louie. 11 barra 12, eu acho, velho. Nossa, que frag ruim, mano. Mas, enfim. Ah, eu não quero jogar competitiva, não. Abriu competitiva pra mim aqui. Mas, enfim, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa partida, tá bom? Tá valendo muito a pena jogar aí o Paladins Strike. Tá bem bacana. Tirando o lag, é claro. Mas depende muito da tua conexão com a internet. Se tiver uma conexão com a internet que seja boa, talvez seja bem menos lag, entendeu? Depende também, acho que do horário, talvez. Enfim. Mas ele tá bem bacana, cara. Os campeões estão bem da hora. Os modos e estilos de jogos estão bem da hora. As skins. Enfim, tá bem trabalhado. Tá bem da hora mesmo. Tá bem bacana, cara. A pena é que é tudo em inglês. Porém, quem sabe não vem pra português logo, logo, né? Dependendo aí de como for o desempenho aí. Dependendo como é que vai ser o desempenho do game aí. Agora, né? Como é que vai ser o feedback deles aí. Se tiver um feedback bacana aqui no Brasil, acho que eles trazem pra português. Mas, enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Ativa o sininho aí pra receber no link de vídeo novo. E deixa nos comentários sugestões de conteúdo aí, beleza, galera? Essa pega aqui é pra dar aquela força. Tamo junto é nóis. E falou! Tchau! 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 Tchau!